Fala aí galera do Serrito do Ouro e Região! Vocês estão precisando de uma internet boa na sua propriedade rural? Então eu apresento vocês a Hardcore Tecnologia! O campo precisa estar conectado para saber a previsão do tempo, para a compra do insumo, a cotação do grão ou simplesmente entretenimento. E no Serrito do Ouro e Região já existe a disponibilidade de contratar uma internet de confiança, a Hardcore Internet, um provedor exclusivamente de internet rural, de Caçapava do Sul, focado na entrega de velocidade, estabilidade e principalmente suporte técnico. Entre em contato e confira os planos. Pensou em internet de qualidade na sua propriedade rural? Pensou em Hardcore e Tecnologia? Na descrição desse vídeo estão todos os contatos da empresa, entre em contato e peça já a sua internet de qualidade para a sua propriedade rural. Um abraço a todos e até a próxima!